Se você dizer que eu deslofino o amor Saiba que isso em mim provoca imenso a dor Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu Se você dizer que eu deslofino o amor Saiba que isso em mim Você com sua luz que esqueceu o principal Isso é vossa nova, que é muito natural O que você nem sabe, que nem quer presente É que o desafinado também tem o coração Você com sua música esqueceu o principal Eu tenho um coração O que você nem sabe, que nem quer presente L chocolate and color Se consegue Busar esse restaurante Busar esse uniforme Busar esse record Busar esse jeito Me dá um beijo junto a mim Maior que você pode me encontrar, mim Bate um coração 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 Amém